E aí a fase é a porteira mesmo a Fala que funilaria para me escutar Eu não sei falar assim Não pai fala Esse jovem com esses escapamentos laterais Trazer os super tops não param Parabéns mãe Mãozinho é teu Você tem carro? Você tem carro? Você não tem carro? Você também tem carro? Você também tem carro? Você também tem carro? Você também tem carro? Você come pra caralho ali Chegou lá, comeu o frango, comeu o calabreiro e comou a batata O Leca, ainda bem que você não estava lá pra você ver Ele pediu o cardápio inteiro Pediu, mas disse que ele chegou lá e comeu dela também Ô baixinho, aí ele falou assim Eu acho que eu vou levar uma porção pra Leca Leca, chegou essa porção lá? Chegou pela metade e ele comeu o resto Eu sabia, eu sabia Ah por que? Por que? Por que? Acontece que os jovens Os jovens não param Eu acho que eu vou levar uma porção Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. que aconteceu olha mas logo que o batman esse aqui que ganhou carro no str ano passado ano passado ele lá firme e forte aqui eu tenho pele tem um pele eu tô avistando um pé e esse ano quem será que leva em esposa quem será que leva minha esposa olha aí aí sim e aí gente tudo bem boa e rapaziada vamos lá irmão gostaram do evento o sol castiga um pouquinho né mas não sempre acompanha vocês no evento quem que ela é o que da família mãe mãe sogra tá certo sempre acompanha nos eventos mais ou não gosta de estar no meio da galera também isso é muito bom muito bom viu continue continue indo e fortalecendo aí valeu pessoal obrigado é cada um desses ingressos que estão aqui cada ingresso desse aqui representa um sonho do ano passado faz um ano eu guardo muito carinho dos quatro anos cada cada um de vocês tem um desejo de forma de papel isso daqui é extremamente importante para vocês saberem o carinho que eu tenho por cada um de vocês a responsabilidade que eu tenho de fazer vocês eu vou vendo uma lágrima de pessoas de bem qual eu guardei todos os anos eu vou guardar mais um ano esse ano é azulzinho e eu vou guardar fundo do meu coração com maior respeito e consideração por vocês então esses aqui o que vocês tanto esperam que vocês estarem meia hora de pé deus abençoou mandou uma nuvem gigante para não ter o sol para o joelho queimar careca aqui na viúva e agora o vando vai puxar um não vai puxar um só um com o carinho vai pega mais André se for assim deixa ele se ferrar segura só um pessoal eu vou lá cá cá segura por favor para vocês verem que caso o ganhador não esteja aqui o procedimento que vai ser feito é aquele que eu comentei com vocês tem que falar que você é mão fechada hein isso o raio é não 05 6 0 6 ganharam ali ó ganhou? O vencedor está aqui de novo? Parabéns, meu irmão. Parabéns, você ganhou um carro. Qual que é o teu nome? Qual é a cidade que você é, Marcos? Você é norte. Parabéns, Marcos. O golzinho é teu. Tá bom? Você tem carro? Você tem carro, Marcos. Não tem carro? Você não tem carro? Vou terminar uma carteira agora. Aí, top. Você tem carro? É verdade. Não tem carro, Marcos. Não tem carro, Marcos. Não tem carro, Marcos. Não tem carro. Não tem carro, Marcos. Não tem carro, Marcos. É verdade. Isso é verdade, Marcos. É verdade, Marcos. Não tem carro, Marcos. Sim, sim. Caraca, Marcos. Vai, senhor. Parabéns, Marcos. Música Parabéns, parabéns, parabéns 3, 2, 3, 2! 1, 2, 3! 3, 2, 3! 3, 2, 3! 3, 2, 3! 4, 2, 3 4, 2, 4! 2, 3, 2, 3! 4, 2, 3, 2! 4, 2, 3! 5, 2, 3! 5, 2, 3! 5, 2, 3, 2, 3! Vamos colocar na página Pessoal, indiferente da condição social Indiferente da condição social De cada um de vocês que está aqui Indiferente da condição financeira Que cada um tenha em ter um carro Se o ganhador tivesse uma Ferrari Ou não tivesse um carro Seria merecedor Pelo coração e porque Deus aí se inscreveu Mas Deus sabe o desejo do nosso coração Deus sabe o quão importante esse carro é pro movimento E no momento que ele chega aqui A gente nunca viu ele Não teve o carinho de ser amigo dele Mas a hora que ele chega aqui E fala pra gente que não tem carro Não tem como a gente segurar a emoção É uma bênção assim que vai ficar marcada na nossa história São essas coisas assim que fazem Eu ter mais um pouquinho Um pouquinho assim de força só Pra continuar o ano que vem e fazer mais um encontro pra vocês Vamos fazer uma promessa? Promessa? Saibam no coração de vocês Vão pra casa de vocês Sabendo Pessoal, isso que é o espírito de um encontro A gente chegar Ficar feliz E ir embora do encontro feliz Sem competição, sem nada Tá bom? Deus te abençoe muito Agradeço Eu queria agradecer a todos vocês Todo mundo que ajudou Todo mundo que fez os projetos Principalmente ao Andrei Não, só ninguém não Mas pertinho Eu queria agradecer a todo mundo Valei Danilo Que são inspirações Todo mundo O Brunão também Obrigado Brunão tá na tua vida agora Ontem eu trabalhei até 3 horas Vim virado Eu tô aqui E aí, irmão? Eu sou primo É primo nele? E aí, merecedor? Mereço Moleque merece Moleque firme Vai fazer rolê com ele de golzão agora Tá terminando a carteira agora Eu preciso... E você é o que dele? Sou prima Primo? Merece o moleque? Mereço Moleque merece Mereço Aí, rapaziada O golzão é dele, ó Se liga O golzão é um baixo, um toque Música O golzão é um baixo, um toque We must've traveled the world More than the seven seas Everybody's looking for something Música Música O que é isso? Para algumas pessoas o carro é só mais um meio de transporte, mas para nossa tribo não, 7, 8 filmes o canal assim é diferente como seu carro, vamos ver nossos sonhos galera, até o próximo vídeo, valeu. O que é isso? 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 O que é isso?